Os padres concelebrantes, diáconos, religiosas, seminaristas, todos vocês queridos fiéis da nossa Arquidiocese de Aparecida, que graça, que honra morarmos em Aparecida, cidade escolhida por Deus para fazer tantos milagres, tantas bênçãos através da Mãe Aparecida. Minha saudação a vocês, romeiros e romeiras, que ainda nessa noite caminharam na direção do santuário, nos dando esse exemplo tão bonito de fé, uma fé popular, mas também uma fé de sacrifício. Caminhar, é isso que nós aprendemos de vocês. Igreja em saída, missionária, é a caminho. Minha saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Exulte a Mãe Igreja no Brasil, porque hoje temos a Santa Dulce dos Pobres, compromisso nosso com os pobres. é muito fácil fazer discursos sobre Madre Dulce. Outra coisa é sermos curados da lepra, do desprezo dos pobres, da indiferença com os pobres, e de não enxergarmos e não nos deixarmos tocar pelos pobres, que são ricos de fé. E aqui estamos nós, 80% pobres, e os que têm algum bem material, também são pobres, porque estão aqui buscando a Deus, buscando uma vida cada vez mais, na fé, e a fé em boas obras. Exulte a Igreja no Brasil, pela Amazônia. Vocês já leram, e já ouviram, que a depredação de todo o universo, de toda a Terra, está transformando a natureza, o cosmos, num pobre. Estamos empobrecendo o jardim que Deus nos deu, transformando em deserto. A natureza geme e sofre por essa lepra social do consumismo que destrói a vida natural e por isso não dá mais condições para uma vida humana, para as gerações já agora e as gerações do futuro. Portanto, exulte a Mãe Igreja no Brasil, pela beatificação, sim, de Madre Dulce, mas também pelo sino do bendito da Amazônia. A Amazônia é de Deus, antes de ser do governo brasileiro, é de Deus. Foi Deus que, criador, criou o céu e a terra e nos deu esse jardim para a gente se lembrar do jardim do Éden e não transformarmos o jardim num deserto. Exulte a Mãe Igreja no Brasil por esse mês missionário e essa cruz missionária merece uma salva de palmas do povo de Deus. Viva a cruz missionária! Viva a cruz missionária! Viva a cruz missionária! Quantas maravilhas, irmãos e irmãs, para celebrarmos e com alegria e com fé. Até porque na primeira leitura, um general pagão era leproso e quem deu a ideia e o conselho para esse general na Mãe, leproso, ir procurar Deus foi a empregadinha da casa, uma menininha escrava na casa de Naamã. Ela chamou a esposa de Naamã e disse assim, minha senhora, lá na minha terra tem um profeta, Eliseu, por que que o teu marido não vai lá buscar a cura do nosso Deus de Israel? E quando Naamã chegou lá, orgulhoso, não aceitou o conselho do profeta e quem o ajudou? Os seus servos. Pai, chamava o general de pai, pai, o que custa você atirar-se na água? Os pequenos evangelizam os grandes. Isto é a primeira leitura. A fé dos pequenos levou Naamã converter-se, ser curado e proclamar o Deus de Israel como Deus de todos os povos. A vós pequeninos e evangelizadores da fé, continuai dizendo aos grandes que adorem a Deus e que sejam curados de tudo que é tipo de lepra, porque os leprosos eram excluídos, não podiam conviver e Jesus no evangelho não só cura a lepra, mas cura a exclusão, que é uma lepra muito dolorida e disse e de apresentar-vos aos sacerdotes e eles no caminho, na obediência da fé, caminharam na direção dos sacerdotes no templo e foram curados no caminho e lá no templo receberam a confirmação que agora não são mais excluídos, são cidadãos, são pessoas dignas, bendita, benditas as duas curas da doença e da exclusão, Madre Dulce curou o Brasil de muitas doenças físicas, mas também elevou e tirou da exclusão os pobres, os doentes, os operários, os presos com quem ela trabalhou. Ó Santa Mãe Igreja, ajudai-nos também a nós com a fé de Irmã Dulce sermos curados não só de doenças físicas, o que já é admirável e que tudo acontece também neste santuário, mas sempre trazendo os excluídos, os abandonados, os desprezados para o centro, para a comunhão, para a inclusão, superando a exclusão. Sim, queridos irmãos e irmãs, Paulo Apóstolo na segunda leitura estava na cadeia por causa do Evangelho, porque a perseguição aos cristãos ontem e hoje também é uma lepra e eu falei ontem é também um dragão que combate Jesus Cristo e Paulo diz me colocaram na prisão mas eu espero na vida eterna me colocaram na cadeia mas isso vai ser um grande sucesso do cristianismo portanto quanto mais sofremos por essa lepra atual de críticas de combates e de oposição ao concílio ao Papa aos bispos enfim nós temos essa esperança de Paulo a fé vencerá como disse Jesus ao leproso tua fé te curou vai em paz é isso mesmo irmãos e irmãs não só Jesus curou a lepra mas também curou a fé a tua fé e transformou aquele samaritano que era um inimigo dos judeus num exemplo de fé oxalá com a canonização de Madre Dulce que curou um cego nós também sejamos curados de tantas cegueiras essa mesmo de a gente não ver ou não querer ver o irmão sofredor e Madre Dulce dizia toda essa minha obra não é minha é de Deus e ainda mais eu vejo Deus nessas crianças nestes abandonados é Jesus Cristo que ali está busquemos na igreja do Brasil a graça da santidade e aqueles alagados aquelas periferias de salvador aquelas pobrezas tão vergonhosas dos alagados porque nem esgoto tinha e era um lixeiro e hoje se chama terra santa as periferias podem se tornar terras santas se nós como missionários formos as periferias a pedido do nosso Papa Francisco sim irmãozinhos irmãzinhas queridos Madre Dulce tornou a favela uma terra santa santa porque criou escolas criou hospitais criou é orfanatos criou amparo das crianças e santa porque ela estava lá porque Madre Teresa de Calcutá foi lá e porque São João Paulo II foi lá vamos nós também as periferias para levar vida e santidade amém Mãe Mãe v Mãe v